O que é o desafio da Vivo? Um processo da Caixa Econômica Federal, dizendo que a gente não podia fazer aquilo, porque só a Caixa Econômica Federal poderia administrar esse tipo de desafio. E um processo da Receita Federal. Por quê? Por que campanhas de crowdsourcing, se você for pegar a legislação hoje, e a gente fez muito isso, elas são reguladas, entre aspas, porque não é que elas são reguladas, por uma lei de 72. Lei de 12 de dezembro de 1972. Uma lei que, numa época em que nem computadores existiam. Não sei como eles faziam leis naquela época, mas certamente era à mão. Então, uma coisa que a gente aprendeu assim, esquece a legislação. Se você depender da legislação brasileira hoje para inovar, você está ferrado. Porque, se você for trabalhar com uma inovação muito disruptiva, ela vai te ferrar de algum jeito. A gente levou seis meses para conseguir mostrar para a Caixa Econômica Federal e para a Receita Federal que o que a gente fazia não era ilícito. Seis meses. Seis meses com os dois desafios no ar, ainda estão no ar, mas sem poder receber solução. Porque eles foram muito claros com nós. Se vocês abrirem o formulário para receber a solução, a gente multa vocês. Eles foram muito claros. Então, a gente levou seis meses para conseguir mudar isso, mostrar para eles. Em algum momento a gente pensou em mexer em legislação? Impossível. É impossível. Então, nesse caso que você falou de conseguir usar o crowdsourcing, o que falta para você usar o crowdsourcing? Eu acabo batendo na tecla que eu estava falando antes. Falta as empresas aderirem. Tem riscos. Tem risco. Mas eu acho que o modelo de hoje é muito mais arriscado de se trabalhar do que o modelo colaborativo. A questão do software é muito interessante. Por que foi criado, por exemplo, o Creative Commons? Porque tinha muita gente que gostava de pegar soluções colaborativas, soluções abertas, usar a mesma solução e fechar ela. Eu acho muito legal isso. Porque você pega uma solução aberta, que está disponível para todo mundo, aí você traz para a sua empresa, resolve um problema na sua empresa, usando aquela solução, aí você fecha ela. Aí não há. Eu peguei aberto, mas vocês não vão pegar. Vocês vão ter que me pagar. Aí foi criado o Creative Commons, onde você consegue trabalhar. A minha solução é aberta desde que você pague X. Ou a minha solução é aberta, mas se você usar ela, tem que manter ela aberta. Então, foram esses mecanismos. E eu acredito que isso tenha vindo muito do Linux, da comunidade, da criação do Linux. Mas, voltando, é a questão de adeptos. E a questão do adeptos é inverter a escala. É muito fácil não, mas é mais fácil trabalhar com crowdsourcing pequena, média empresa e startup, porque, às vezes, você conversa diretamente com o dono, com o fundador. Geralmente, o fundador tem uma mentalidade um pouco mais aberta em relação a uma grande empresa. Só que a pequena e média empresa só começa a usar uma solução quando ele vê o grande usando. Dificilmente, hoje, você vai conseguir. Eu vou chegar em uma na Vivo, por exemplo, vou chegar na GE, vou chegar na Petrobras e vou falar assim, cara, a padaria da esquina, ali onde eu tomei café, está usando crowdsourcing. Por que vocês não usam? Não tem como trazer isso. Pelo menos, a gente não conseguiu. Trazer do pequeno empresário para o grande. Então, tem que começar de cima. E, talvez, até usando o Creative Commons, usando licenças GPL, é GPL, né? Usando esse tipo de licença e mostrar para o empresário que dá para usar e que não precisa ter medo de usar o crowdsource. Principalmente isso, que não precisa ter medo de usar o crowdsource.